Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal registra o aumento dos saques das cotas do PIS-PASEP após liberação do dinheiro para pessoas a partir de 60 anos de idade. O repórter Pablo Mundin tem os detalhes para a gente ao vivo. Olá, Pablo, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Cerca de um milhão de pessoas com mais de 60 anos sacaram o benefício do PIS-PASEP entre os dias 22 a 31 de janeiro. Ao todo foram sacados apenas nesse período um bilhão e 300 milhões de reais em cotas, o que representa um terço do valor sacado até o fim do mês passado. Desde o início do calendário de saques autorizado pela medida provisória editada pelo governo federal em que reduziu a idade mínima para os saques, para cotas, para aquelas pessoas com mais de 60 anos, tanto para homens quanto para mulheres, quase 2 milhões de pessoas foram beneficiadas. Mas quem realmente pode sacar o benefício? Bom, tem direito a sacar o benefício aquele trabalhador cadastrado no fundo antes do dia 4 de outubro de 1988 e que ainda não sacou o saldo total da cota do PIS-PASEP. Se a pessoa se enquadra nessas regras, é possível consultar pela internet se há saldo disponível. Se for trabalhador na iniciativa privada, basta acessar o site da Caixa, caixa.gov.br.pispasep. Se for servidor público, o endereço eletrônico é o do Banco do Brasil, no bb.com.br.paspasep. Pelo site também é possível ver as regras e o calendário de pagamentos. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, participou ao vivo hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Ele destacou a importância das mudanças no Bolsa Família, que excluíram quem não precisava dos recursos e praticamente acabaram com as filas no programa. Osmar Terra falou também sobre o programa Criança Feliz, que atua na redução da desigualdade e na quebra do ciclo da pobreza. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, comentou sobre a importância do programa Bolsa Família na complementação de renda e no combate à extrema pobreza. Ele ressaltou que foi feito um pente fino, um aumento no controle de quem recebe o benefício. 4,4 milhões de pessoas que não cumpriam os critérios básicos pararam de receber a Bolsa. Outras 3,6 milhões foram incluídas na lista. Com isso, a fila foi zerada. Tinha muita gente que não precisava estar no programa, que estava ganhando os benefícios do Bolsa Família sem precisar. Tinha empresários, tinha pessoas políticos, vereadores, até prefeitos. Tinha funcionários públicos que tinham um salário melhor. E conseguimos com isso tirar 4,4 milhões de pessoas do programa, que estavam ganhando sem precisar, ou que estavam saindo do programa, e entraram 3,5 milhões de pessoas. Acabamos com a fila. O ministro também falou sobre o programa Criança Feliz. Segundo ele, estudos apontam que as crianças que são acompanhadas desde o início da vida se desenvolvem melhor. Ao crescer, elas tendem a estudar por mais tempo e conseguem uma renda maior. Além disso, geram uma economia em políticas públicas ao longo dos anos. Quanto mais cedo se investe no desenvolvimento humano, melhor é o resultado. Essa criança vai, quando os cuidados nos primeiros mil dias de vida, vai dar essa criança um desempenho escolar muito melhor. Essa é a experiência dos estudos longitudinais. Ela vai ter uma renda melhor que a dos seus pais no futuro, vai ter mais escolaridade, uma renda melhor que a dos seus pais e vai ajudar a família a sair da pobreza. A crise que levou refugiados venezuelanos a Roraima também foi discutida no programa. Segundo o ministro Osmar Terra, um grupo de ministros deve ir à capital Boa Vista nos próximos dias. É necessário uma ação federal. Nós vamos, vai o ministro da Segurança Institucional, Sérgio Atigóia, o ministro Torquato Jardim da Justiça, o ministro Raul Júgman da Defesa, vai ao nosso ministério junto para fazer essa avaliação. Nós temos que fazer um censo, na verdade. E, enquanto isso, temos que regular, de alguma forma, a entrada das pessoas na fronteira. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, reforçou a necessidade da aprovação das mudanças na Previdência durante um evento realizado em Brasília. O ministro apresentou também um panorama das realizações do governo do presidente Michel Temer. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, falou sobre os avanços ocorridos durante um ano e meio de mandato do presidente Michel Temer. Ele lembrou de algumas conquistas, como a reforma trabalhista e a volta da credibilidade de investimentos no país. Mas deixou claro que agora é preciso juntar esforços para a aprovação da reforma da Previdência. O ministro afirmou que a votação da reforma da Previdência vai acontecer ainda este mês. O ministro disse ainda que está confiante na sua aprovação. Segundo o ministro, a reforma da Previdência é necessária para que a economia do país continue em crescimento. Eu não tenho a mínima dúvida de que não fazermos agora o que é necessário é a perca de uma oportunidade histórica. Por isso, confiante na responsabilidade dos meus pares, deputados e deputadas, senadores e senadoras, eu confio que nós vamos conquistar uma vitória histórica ainda no mês de fevereiro. A produção de veículos no Brasil cresceu 24,6% em janeiro na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados hoje pela associação que reúne as montadoras. Foram fabricados mais de 216 mil veículos no mês. O volume representa também uma alta de 1,5% em relação a dezembro de 2017. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.